Meu nome é Maria Eduarda, tenho 18 anos, sou de Martinópolis e estou cursando o primeiro termo de ciências contábeis aqui na Toledo Prudente. O que eu mais gosto do meu curso é que eu posso atuar em áreas específicas que somente um contador pode atuar. Quando eu comecei a pesquisar pelo site da Toledo eu vi que era um diferencial, a aprovação da Toledo é maior que a média Brasil e foi algo que me chamou muita atenção e os amigos comentavam que era uma boa instituição, então foi por isso que eu escolhi aqui. As minhas expectativas foram atendidas e superadas, porque eu tinha uma breve noção de como era Toledo, mas ao chegar aqui eu percebi que ela ainda era melhor do que eu esperava, com estrutura bem preparada para atender todos os necessitados da LOS. Tchau!